Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Cris nas Infinitas Barbas pra gente falar da segunda edição de Império Império Vol. 2 que chegou nas bancas agora ao preço de R$ 22,90 trazendo pra gente naquele padrãozinho básico da Panini das edições, tá? Capa cartão com efeito invernizado papel cochê em 112 páginas de papel cochê colorido, obviamente né? Estamos falando aqui de um quadrinho Marvel trazendo pra gente aqui, reunidas então 4 edições Império Vol. 3 e 4, continuando a saga, tá? Que tava lá na edição número 1 Savage Avengers Nº 1 e Lords of Empire, Messias Celestial Vol. 1 Aqui a ideia é continuar com a saga principal e trazer mais algumas tains que estão ali e que talvez não se encaixassem em outra revista ou simplesmente também pra manter o formato, tá? Agora no mês de abril são só essa edição e a Vingadores Nº 26 que vai ter review essa semana agora aqui no canal já ali e tal já vai ser preparado o vídeo teve review dos 3 volumes anteriores tá aqui o checklist teve review dessas 3 edições aqui vai ter review agora dessas duas as outras 3 ali Capitã Marvel não vai ter com certeza Quarteto Fantástico talvez não tenha também porque a grana tá complicada mas a Império 3 e Vingadores 27 vai ter sim Beleza? Mas é o seguinte Pra galera que tá pensando Ah, eu pego o Império, não pego eu pego as tains Cara, por enquanto dá pra pegar só a Império Eu até curtia Vou ser sincero até curtia a edição 26 de Vingadores vai rolar review dela e tal tem alguns elementos interessantes aqui talvez até algumas coisas mais divertidas dentro da edição dos Vingadores do que dentro da Império mas a saga principal tá aqui você não precisa entra naquele ponto, tá? Você não precisa comprar tudo até porque existe uma escolha editorial da Panini que eu vou abordar na hora que eu fizer o review da volume 26 que fica meio complicada, cara eu particularmente não curti tá? que é o fato de você juntar o que estava saindo na revista dos Vingadores e misturar com o que está em Império É, deixa isso pro papo da revista do Vingadores 26, tá? Mas aqui dentro a gente pelo menos só tem Império A gente começa com a história do Messias Celestial que traz o roteiro do Alex Pacnadel e a arte do Manuel Garcia uma arte legal, competente que funciona pra revista e traz pra gente um pouco da origem não da origem, tá? também um pouco passa um pouco pela origem da Mantis e do início do relacionamento dela com o Espadachim que viria a gerar o Sequoia, né? que é o grande pivô aí desse dessa dessa guerra dos Cotates contra todos os seres vivos vivos de carne, né? material legal aqui não é nada ultra fantástico não mas é interessante a gente repassar alguns pontos da vida da Mantis e e alguns elementos que realmente aconteceram ao longo das revistas Marvel ao longo das revistas Vingadores Guardiões e tudo mais com o passar do tempo isso aí existe uma tentativa aqui de talvez humanizar um pouco mais o Sequoia pra mostrar que daqui a pouco vai ter uma reviravolta em cima disso alguma coisa assim e é um material legal tá? não é nem a melhor revista dessas que tem aqui mas é um material legalzinho funciona, passa e tá tudo certo depois a gente vai pra parte 3 de Império aqui a gente tem o relacionamento do não relacionamento a gente tem o planejamento das ações que estão muito focadas no Pantera Negra e a gente tem também em outra área o Reed junto com o Stark pensando e investigando como eles podem combater esse mal dos Cotates obviamente depois dessa apresentação da Mantis durante a revista anterior a gente tem uma participação dela e existe também todo um plano por trás ali do do Hulkling né que é o atual herdeiro do Império Chris Crew que antes era uma guerra interminável dos dois mas agora é um império unificado junto com a Capitã Marvel que tá com o martelo do qual o nome dele mesmo ah esqueci o nome do cara mas tem uma historinha aqui que funciona tá só a critério de curiosidade aqui que eu fiquei aqui meio eu olhei e falei cara isso aí é meio tosco tá mas aí é só só meu meu ponto de vista deixa eu achar a página aqui é uniforme de sei lá de crossfiteira da da mulher Hulk que tá tosco demais né isso aqui porra tá tá muito caído não gostei disso aqui não tá mas aí é só questão de gosto do Barba mesmo e deixa quieto aqui a gente tem uma sequência de ação e tudo mais mas aqui é muito mais focado nessa questão do é da parte não da parte diplomática tá mas a gente tem as intrigas rolando dentro do 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 império em si por que que tá rolando essa guerra qual os interesses dessa fusão das duas é das duas raças ali nesse império unificado e tudo mais tem alguns elementos interessantes tem algumas reviravoltas que começam a acontecer nessa revista tem alguns pontos legais tá mais uma vez nada brigante mas ainda assim é uma história que diverte que funciona cumpre seu papel básico não é tão boa quanto um guerra dos reinos por exemplo que eu achei muito legal mas ainda assim também não é um negócio assim daqueles que falam porra cara isso é uma merda não precisa não não é é legalzinho depois disso nós vamos para a curiosa edição dos Vingadores Selvagens tá que a gente tem sim o Conan caindo na porrada no meio disso tudo praticamente todos os títulos da Marvel foram tendo alguma todos os personagens da Marvel atual foram tendo alguma participação dentro de Guerra dos Reinos e a gente tem obviamente o Conan que nesse momento estava passando pelo México quem está lendo Vingadores Selvagens sabe que ele saiu lá de Porto Alegre da selva de Porto Alegre tem review aqui no canal foi subindo a América e já estava chegando no México estava lá vendo uma luta e acabou se metendo no meio dessa confusão dos Homem Planta lá tem uma aventurazinha eu vou te falar cara que eu curti eu curti a revista como um todo eu só não vou dizer que não curti eu só achei meio estranha as cores achei uma paleta de cores meio meio esquisita para a revista mas ainda assim o material não é ruim não a gente tem aqui uma aventura legalzinha do Venom junto com o Conan caindo na porrada no México com esses Homem Planta é aquilo diversão tosqueira com direito ao Conan pilotando uma qual o nome não sei o nome do trator se é uma não vou nem falar nenhum nome porque eu posso estar falando merdas enormes mas com direito ao Conan pilotando um daqueles tratores uma corretadeira aquela que tem as lâminas que giram assim na frente uma parada dessa para cima dos cotates esse nível é legal é só diversão pura e simples nada além disso mas é legal desfaguei só a questão das cores mesmo que eu achei meio aqueles tons ali não foram uma coisa que eu achei tão bacana assim mas ainda assim é um material divertidinho esse daqui deixa eu ver aqui só os responsáveis que eu não falei os artistas das duas últimas edições o Império volume 3 e o 4 também que é o próximo tem o roteiro do Awilwin com o Dungelot tá a arte fica por conta do Valério Schitt que é o desenhista do Império e a do Vingadores Selvagens a arte do Greg Smallwood e o roteiro do Gary Dugan é Gary Dugan tá bem no estilo do Gary Dugan mesmo as cores são do próprio Greg Smallwood essas cores que eu não curti tanto mas não comprometem a revista não finalmente na quarta edição do Império a gente vai ter um pouco sendo revelado um pouco mais dessas intrigas devido aos bastidores do governo do Hulk e que algo tem algo ali errado e isso vai ser um pouco mais mais trabalhado aqui mais desenvolvido tem mais algumas sequências de ação aqui a porrada comendo em Wakanda existe aqui uma similaridade considerável ali com com o filme com os filmes da Marvel como um todo e a gente vê que como tá rolando essa questão de de escruz e tudo mais nada é exatamente como parece e tem pelos bastidores algumas coisas estranhas acontecendo pontos positivos da revista ela é divertida tem uma saga que funciona ali e tá rolando as suas intrigas mas o foco principal da porradaria não tá em Império aqui a gente tem as tramas dos grandes envolvidos na história a gente tem um pouco do Tony Stark e do Reed planejando alguma coisa de como eles vão contra-atacar tem a liderança do T'Challa tomando conta ele tá liderando os Vingadores em todas as frentes no mundo inteiro pra isso a gente tem a Capitã Marvel junto com o Tosha ali envolvidos diretamente nas intrigas junto com o Hulk que eles estão ali junto do do Império mesmo eles estão em contato direto e aí tá rolando alguma coisa estranha e tem um pouco também do outro lado que são os Cotats o Exército Inimigo também o que tá acontecendo por ali é uma história que fica muito mais centrada no topo tá nas lideranças de todo o evento é legal funciona e esse evento tem muita similaridade como eu disse aos filmes eu acho que ele tem bastante coisa parecida com Vingadores 1 e com o Guerra Infinita acho que aquelas grandes batalhas um exército invasor e tudo mais um monte de alienígenas caindo na porrada na terra parece bastante óbvio guardadas as suas devidas restrições e tudo mais acho que tem uma similaridade entre esses eventos e os filmes então são aquelas porradarias tem um monte de herói ali que não tem nada a ver um com o outro que eles nem interagem e tão ali todos juntos e tudo mais tem um pouco disso tá é legal nada brigante mas traz pra mim um pouco do da sensação que eu tinha vou ser sincero um pouco da sensação que eu tinha quando eu comecei a ler os quadrinhos eu acho que a Marvel cria muito bem esses eventos e acho que esses eventos que repercutem pra todas as revistas e tem que unir todo mundo eu acho que ela faz muito bem isso já fez muito bem no passado e continua continua fazendo isso muito bem Guerra dos Reis foi muito legal esse império não tem o mesmo tamanho e até agora não foi tão legal assim mas tem um pouco disso também de trazer às vezes uns heróis que a gente nem tava vendo pra ação junto e várias frentes de batalha novas alianças se formando tem bastante disso quando eu comecei a guerra atrás eu gostava muito disso porque eu não conhecia direito os personagens eu não conhecia direito as dinâmicas entre eles e pegar um evento como esse da trilogia do infinito guerras secretas e tudo mais eu não sabia nada era moleque e tava começando era legal porra ver um monte de gente cair na porrada eu queria mais ver isso não queria saber eu queria ver porrada e eu sinto um pouco disso nas edições e isso me diverte um pouco eu acho isso bacana tá a revista Império em si então traz pra gente as lideranças se você quiser saber só o básico da história saber só o que tá rolando no Hulkling o que tá rolando com o Sequoia lá e tudo mais você fica nessa edição que é suficiente se você quiser ter uma visão das porradas aí você tem que passar pras outras edições não são imprescindíveis a revista aqui vai te trazer um pouco um gostinho vai ter essa do Vingadores depois se eu vai você vai ver o Conan cair na porrada aqui com alguns mas realmente a porradaria o grosso da briga tá rolando em outras revistas como por exemplo Vingadores nº 26 que tinha que estar aqui na minha mão mas não tá e agora também eu não gosto tá longe fica por lá mas aí depois vocês vão ver o review lá sim a porrada tá estancando então se você quer ver a parte da ação talvez você tenha que comprar Vingadores talvez Quarteto Quarteto tá numa outra frente talvez você tenha e comprar as outras revistas mas não é imprescindível porque lá realmente são só as frentes de batalha até agora eu não vi nada que falasse porra você precisa ganhar essa edição aqui porque tem alguma não lá é porradaria estancando é gente brigando e tudo mais então é por aí tá bom Império cara Fogume 2 um material que tá bem legal tá longe de ser brigante mas ainda assim é uma leitura que diverte e que funciona pros dias de hoje pro atual mercado de quadrinhos já leu tá lendo o que você tá achando de Império fala pra mim aí que a gente bate um papo tá e se você é novo no canal seja muito bem-vindo espero que tenha curtido o programa não estranha esse programa muito grande o barba fala demais o programa aqui é assim mesmo tá mas eu espero que você tenha gostado e que você volte mais vezes pra ver outros reviews volta aí pra ver o review de Vingadores 26 e também de um monte de outros materiais bacanas então se inscreve no canal ative a notificação do sininho e volte sempre aqui pra ver bastante programa legal tá aproveitem e se inscrevam também no Facebook no Instagram do Barbas e lembrando que pra manter o canal com o máximo de materiais diversos possíveis com programas saindo todos os dias ou quase todo dia mas eu tento lançar programa todo dia 7h45 da noite aqui no canal dá aquela força bacana que eu sei que vocês dão vocês são fantásticos usando o linkzinho do barba na Amazon sempre a melhor forma de você ajudar o canal vou comprar alguma coisa na Amazon antes de comprar clica no linkzinho do barba e mesmo que não seja um link daquele produto que você vai comprar eu vou comprar uma outra coisa mas usa qualquer link entra na Amazon pelo link do barba que você dá uma força super bacana aqui pro trabalho beleza? então foi isso aqui comigo Rodrigo mais um review de quadrinhos um abraço e até a próxima e até a próxima